Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Hanukkah Sameach, espero que estejam todos bem e a gozar de boa saúde. Antes de mais, eu gostava de dar uma explicação técnica. Como repararam, este não é o habitual Zoom Meeting, mas sim a modalidade Webinar. Portanto, só é facultada a partilha de áudio e vídeo aos intervenientes neste evento. E, obviamente, que também é composto por imagens e vídeos já pré-estabelecidos e pré-editados. E, a propósito disso, eu gostaria de deixar desde já o meu sincero agradecimento a todos aqueles que colaboraram ao longo dos últimos dias na elaboração, na mobilização e no desenvolvimento de material que pudesse compor, mas esta iniciativa é importante. Uma das canções de Hanukkah, Anunossim Lapirim, diz Na pedra nós batemos, talhamos, até sangrar, até que houve luz. Esses tempos em que vivemos, o povo judeu, de uma maneira geral ao longo da sua história, é marcado pela sua resiliência, pela sua determinação, pela sua perseverança, ou simplesmente, e acima de tudo, pela sua fé. A fé dos judeus na manutenção dos seus valores e das suas tradições, especialmente em tempos de crise. Escusado, eu estou aqui a querer lembrar quais são esses tempos e as circunstâncias em que o povo judeu foi resiliente. E nós podemos falar isso desde sempre, desde a saída do Egito no deserto, a situação precária em que poucos nossos irmãos viveram. Posso trazer aqui os pogroms, a Segunda Guerra, a Inquisição, o Lago Baomer, o Império Romano, enfim, todas as histórias que nós bem conhecemos e as celebramos com muita honra e muita dignidade, sempre. E a que nos traz hoje, mais uma vez, é a Hanukkah, mais um momento de resiliência dos nossos irmãos Maccabim, Hashmonaim, cujas tradições também foram tolidas, proibidas completamente. Só que este ano, marcado talvez um bocadinho pelas circunstâncias do mundo. Não é o nosso calendário, o calendário civil, mas o ano de 2020 é marcado por muita resiliência da humanidade de um modo geral, um exercício de sociedade e humano nunca vivido por esta geração. Portanto, este Hanukkah tem uma marca especial, porque nós sempre, nesta data, obviamente que celebramos a vitória dos Maccabim, por consequência, o milagre da luz, na retomada do tempo, na rededicação do tempo. Mas temos que lembrar Hanukkah todos os anos, sempre com muita preocupação, que é a nossa resiliência, a nossa luta para aquilo que nós chamamos assimilação ou distanciamento. E lembrando que é sempre acompanhado nos dias atuais, para além das circunstâncias difíceis que moveu este ano, que impôs este ano imensas dificuldades no que toca às celebrações, que é o antissemitismo na Europa e não só, no mundo inteiro. Mas o fato é que nós estamos aqui, esta data novamente traz-nos este dia para fazermos com a mesma dignidade que sempre o fizemos, em circunstâncias diferentes, é verdade, com a mesma intenção, com a mesma dedicação de tempo e de sempre, dentro daquilo que as possibilidades permitiram. A Sil e a sua relação, se é que pode dizer assim, com a pandemia ao longo destes vários meses, tem sido de grande resiliência, tem sido de pura perseverança, não é o primeiro evento que estamos a celebrar, fizemos já vários eventos importantes, na primeira onda da pandemia, que bem poderão lembrar, tivemos celebrações como Yom HaShoah, como Yom HaZikaron, como Yom HaTzuma'ud, celebrações importantes, nós conseguimos fazer a vida judaica permanecer ativa com a educação dos nossos jovens e crianças, o nosso departamento de ensino que não parou em nenhum momento e segue ativo com dezenas de pessoas a estudar e aprender a nossa língua e as nossas traduções e a nossa cultura. A chegada do Rabino, que potencia ainda mais essa dinâmica, com um complemento fundamental, não só enquanto líder espiritual da nossa comunidade, mas o seu shiurim, que hoje já mobiliza um número significativo de pessoas. Enfim, esta é a circunstância que nos traz para esta data, sempre com muita alegria e satisfação. Eu gostaria de agradecer de verdade a todos que colaboraram para que isso pudesse acontecer novamente, com toda a dignidade possível. Desejo a todos uma excelente cerimônia, agradeço demais a presença de todos, porque nós sabemos que as pessoas conectam de outros cantos, essa talvez é a mais-valia, entre aspas, da pandemia, permitir que pessoas que não podem estar perto de nós em todos os anos, possam também partilhar conosco deste momento, sempre muito prazeroso. Uma boa festa para todos e rá no Kassamer. Eu convido para a sua mensagem o Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, o Sr. José Oman Karp. Excelentíssimo Sr. Embaixador do Estado de Israel, Sr. Rabino Rav Ruben de Suiza, caros corrigionários, obrigado pela vossa presença nesta celebração de Hanukkah, que apenas, que apesar das circunstâncias, mantivemos. Estamos hoje no nosso clube Maccabe em Albarraque, cujo nome não podia ser mais apropriado para estas celebrações. Hoje somos todos macabeus. Os nossos amigos macabeus de Modaín, Matatias e seus cinco filhos, dos quais Judas, Jonathan, Simão, com um pequeno exército derrotaram os hilénicos e suicidas que ocupavam as terras de Israel, Judeia e Samaria, garantindo assim a sobrevivência e consolidação do judaísmo que estava à beira da extinção, ameaçada por povos politeístas. Depois de derrotarem os hilénicos, os irmãos macabeus dirigiram-se ao templo em Jerusalém para orar. O templo tinha sido profanado e o interior destruído. Encontraram uma lamparina com azeite suficiente para queimar o pavio durante somente um dia. Milagrosamente, a chama durou oito dias. Os hilénicos queriam impedir a prática do judaísmo em todas as suas formas. Por pudor e respeito, os judeus nunca celebram as vitórias militares. Celebram, comemoram, lembram o que nos aproxima de Hashem, o milagre de Hanukkah que permitiu a luz do judaísmo ter continuado a brilhar, luz essa que brilhará para sempre. Shalom e Hak Hanukkah Sameer. Para a sua mensagem, convido o embaixador de Israel em Portugal, o Sr. Rafael Gamzu, que gentilmente, e como é habitual, participa conosco desta cerimônia, diretamente de Tel Aviv, onde se encontra neste momento. Chag Sameer. I am very glad to participate in the community ceremony of Hanukkah, which I did not want to miss, although I am a bit farer than the others using the Zoom from Lisbon. As you mentioned, Marcos, I am using the Zoom from Tel Aviv tonight. I would share with you that what brought me to Tel Aviv in an unplanned visit was the passing of my mother, a lady of great love for life and curiosity who passed away a few days ago, more than 10 days ago, so we are after the Shiva, a lady who was born here in Tel Aviv almost 100 years back. She was really a daughter of this country, a daughter of this nation, a lady whose life was connected to the life of the revival of the sovereignty of Israel, of the Jewish people over the land of Israel. I am here also in order to prepare the visit of the Minister of Foreign Affairs of Portugal here in Israel next week, a visit to which I attach a certain importance, both in the context of the Portuguese presidency of the EU that will take place in the first semester of 2021, as well as in the context of the bilateral relations between Portugal and Israel. Relations that I have to say with a bit of satisfaction are definitely in a trend of improving and becoming more closer and even more intimate on certain issues. And I didn't want to miss this opportunity to be with you, although via Zoom, like all the others, because of other two important reasons. One, this is my last Hanukkah as ambassador in Lisbon. And of course, I didn't want to miss this opportunity to be with you. And the other one is, of course, the circumstances that you, Marcos, mentioned in your opening remarks. It's the very special time, challenging time that we are going through with the pandemic. And I know that I follow every day the data and the numbers of Portugal as I do here in Israel. And the numbers, of course, are not very encouraging. And I urge each one of you and your families to be very cautious to take all the recommendations about social distancing, cleaning hands using the alcohol gel, and, of course, the mask, taking all these measures very seriously. Life, the value of life, is probably the most important value of the Jewish faith. And what I wish for us, both in Israel, and in Portugal, and, of course, all over the world, is that next Hanukkah, we will be able to celebrate in normal circumstances, not via Zoom, but directly with each one, each with the other, and families together, having a normal Hanukkah, and having the light of the vaccine fighting, finally, this terrible pandemic. We are working on one of the vaccines here in Israel, and I'm sure it will be an important addition to the other vaccines that are already being available. I wish you all a very healthy Hanukkah, a joyful one, and I take also this opportunity to wish you all a very good and healthy 2021. Chag Sameach, and let's have the light overcome all the darkness of our life. Thank you very much. Muito obrigado. Chag Sameach. Toda Rabah, Mr. Ambassador, and please accept again our public and deep condolences for your mother, Zichrona Libraha. Toda. Thank you. Com a participação agora dos nossos Madri Him, Hanri Him, e as suas queridas mais, um primeiro momento artístico dessa festa para todos. Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah, let's have a party, we'll all dance the horah, gather round the table, we'll give you a treat, dreidels to play with and lakas to eat. Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah, let's have a party, we'll all dance the horah, gather round the table, we'll give you a treat, dreidels to play with and lakas to eat. and while we are playing, our candles are burning low, so low, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago, and while we're on the same time, Coloca a voda a todos pelo trabalho e muito obrigado pelo apoio e participação. Seguimos então com a participação dos nossos jovens Madri Rim e pré-Madri Rim do movimento juvenil Dor Hadash para uma mensagem importante. A própria história tem uma história. Nossas perspectivas mudam com o tempo e alguns momentos podem apenas parecer significativos em retrospecto. Nem sempre entendemos o significado real de um evento até muitas décadas depois ou às vezes até séculos. Um exemplo clássico disso é a história de Hanukkah. Em um nível, a história de Hanukkah é muito simples. Desde os dias de Alexandre, o Grande da Macedónia, Israel estava sob o domínio do Império Alexandrinho dos Gregos. Isso significava que no terceiro século antes da Era Comum estava sob o controle dos betulomêus que moravam no Egito e em Alexandria. Então, durante o segundo século antes da Era Comum, Israel ficou sob o domínio dos Seleucidas que estavam baseados na Síria. O líder Seleucida Antigo V que modestamente se autodenominava Epifânio que significa Deus manifestado decidiu forçar o ritmo da alienização aos judeus da terra de Israel. Entre outras coisas, ele proibiu a prática pública do judaísmo e guiou uma estátua de Zeus no templo e ofereceu Paulo diante dela como sacrifício em uma profanação de valores judaicos que os judeus na época chamavam de abominação da desolação. Um padre doce chamado Matityal e seus filhos e seus partidários conhecidos na história com os Macabeus se revoltaram. Ao longo dos três anos seguintes, eles obtiveram uma história importante sobre os celestes, reconquistando Jerusalém e trazendo-o à desvolta a soberania judaica. Eles limparam o templo e a dedicar no ascendendo a grande menorá, o candelabro que ficava no templo para uma celebração que durou oito dias. Essa é a história de Hanukkah, conforme capturada na história no primeiro e no segundo livro dos Macabeus. Mas não foi assim que a história foi finalmente contada dentro da tradição judaica, já que foi decidido que os dois livros dos Macabeus e outros com o mesmo título deveriam ser chamados de Sefarim Ritzoniim, obras apócrifas e mantidos fora da Bíblia. A história de Hanukkah que é contada é muito diferente com uma massagem poderosa. O Talmud nos diz que no primeiro século, nos últimos dias do segundo templo, um rabido chamado Yahoshua ben Gamla estabeleceu uma rede de escolas em toda Israel. O resultado disso foi que, a partir dos seis anos, todas as crianças do país receberam uma educação universal com financiamento público. Este foi o primeiro sistema de educação desse tipo em qualquer lugar no mundo e também uma indicação clara do compromisso agora familiarmente estoico com a educação e com a garantia que os nossos filhos sejam alfabetizados em sua herança. De acordo com o Talmud, a memória do rabino Yahoshua ben Gamla é abençoada, porque sem a sua intervenção, a Torah teria sido esquecida em Israel e sem ele, o judaísmo não teria sobrevivido e a última análise não haveria nenhum judeu. O que o rabino Yahoshua ben Gamla e os outros sábios entenderam e o que não tinha sido entendido na época de Hanukkah é que a verdadeira batalha contra os gregos não era militar, mas sim cultural. Na época, os gregos eram os maiores do mundo em muitos campos. Eles foram incomparáveis em seus avanços na arte, na arquitetura, na literatura, no drama, na filosofia e mesmo hoje estas conquistas nunca foram superadas. Mas mesmo assim, os judeus acreditavam e certamente a história confirmou que existe no judaísmo, no antigo Israel e na sua herança ainda até hoje algo de especial. algo pelo qual vale a pena lutar. O judaísmo com a sua ênfase na santificação da vida e a crença de que todo o ser humano foi criado à imagem de Deus sustentava verdades eternas que não poderíamos abandonar. Esta foi a distinção única entre a cultura dos gregos e o mundo da Torá e do judaísmo. Como resultado, os judeus sempre souberam que a verdadeira batalha não é necessariamente travada no campo de batalha físico com armas físicas, mas sim nos corações e nas mentes das gerações futuras. Assim, o judaísmo e o povo judeu tornaram-se uma fé e uma nação não mais voltada para os seus heróis militares, mas para os espirituais. Tornou-se uma civilização enraizada em textos, professores e casas de estudo. Nós nos tornámos o povo cujos heróis eram professores, cujas cidadelas eram escolas e cuja paixão era o aprendizado e a vida da mente. O resultado final foi que o judaísmo sobreviveu e prosperou ao longo dos séculos, enquanto a Grécia Antiga, a Grécia de Atenas e a Grécia de Alexandre o Grande declinaram. Na verdade, foi apenas um curto período de tempo após os eventos da história de Hanukkah que a Grécia começou, seu declínio e Roma surgiu para ocupar seu lugar. Essa é a mensagem de Hanukkah e, para articular nossa história, nos concentramos de uma forma bastante bela e simbólica em apenas um pequeno detalhe da cadeia original de eventos. Aquela única botija de óleo puro e imaculado foi encontrada pelos macabeus entre os destroços e as contaminações do tempo, apenas o suficiente para acender a menor ra até que mais óleo pudesse ser obtido. Um dos aspectos mais interessantes dessa mudança de perspectiva da maneira original de contar a história para a maneira atual se reflete no nome do próprio festival. Hanukkah, da palavra Hanur, significa redidicação. Foi isso que os macabeus fizeram com o tempo. Eles redidicaram conforme escrito nos livros dos macabeus. No entanto, com o tempo, Hanukkah tornou-se conectado à palavra Hinur, uma palavra que significa educação. O que voltamos a dedicar não foi um edifício físico, o tempo, mas encarnações vivas do judaísmo, ou seja, nossos filhos, nossos alunos, as pessoas a quem ensinamos e transmitimos nossa herança e valores. De ser o festival de uma vitória militar, Hanukkah se tornou o festival de uma vitória espiritual e civilizacional. Acredito que esta história, da nossa história, tem uma mensagem para todos nós. Ela ensina-nos uma verdade fundamental, tão relevante para as nossas vidas antes, como hoje em dia. Que para defender um país fisicamente, é necessário um exército. No entanto, para defender uma civilização, é preciso educação, educadores e escolas. Essas são as coisas que mantiveram o espírito judaico vivo e a menoral dos valores judaicos acesos ao longo dos séculos através de uma luz eterna. Muitas vezes, o que parece ser o cabeçalho das notícias, isto é, a vitória militar, é, em retrospectiva da história, secundária, comparando à vitória cultural de transmitir os seus valores para as gerações seguintes. Se fizermos isto, garantiremos que os nossos filhos e os deles eliminem o mundo. Esta foi a última e sábia mensagem de Hanukkah do Rav Jonathan Sachs Zirrona Livraha, a quem prestemos a nossa homenagem. Vamos agora a mais uma participação artística com a nossa jovem Ana Maís Santunes. A Mãe Santunes A Mãe Santunes A Mãe Santunes A Mãe Santunes Entramos, então, no momento importante deste evento e desta festividade. Hoje temos o acendimento da quarta vela de Hanukkah. Eu peço e convido a todos nas suas casas a terem ao vosso pé as vossas Hanukkiot prontas e, a seguir a sua mensagem, vamos proceder ao acendimento com a condução do nosso com a condução do nosso rabino, com o convívio, o convívio, o convívio, A Mãe Santunes A Mãe Santunes Happy Hanukkah é qual foi a razão que isto ocorreu em nossa história. E a resposta é simples. Os judíos de Israel foram ocupados por os griegos helenistas e acertaram que tinham que pagar imposto, que tinham que obedecer as leis dos griegos helenistas, mas o que não estavam preparados era que cambien a religião judia, porque eles queriam cancelar nossa Torá, nossa religião, nossa observância de Shabbat e cancelar Rosh Chodesh em que está basada toda a história judia. Os helenistas não queriam matar judíos, os helenistas não queriam destruir o povo judío, eles queriam fazer do povo judío um povo que não é judío. E por isso, e por isso, Matateau e seus filhos lutaram para liberar ao povo judío de que ninguém pode mudar nossa religião, de que a liberdade de escolher o Deus que nós queremos, o Deus que nos entrevistou no monte de Sinai, o Deus que Moshe Rabenu representa para nós, isso não estavam preparados a aceitar. E isso é o que causou a guerra e a luta e, no final, se rindieron os helenistas, se foram de a terra de Israel e os Maccabins conseguiu manter a religião judíada por mais de 200 anos depois de isto em nossa história. Esta é a causa de tudo o que é a fiesta de Hanukkah. Os judíos nunca estarão preparados que lhe impongam outra religião ou que nos quiten nossa religião judícia dentro de nossos corazones e dentro de nosso povo. Hanukkah, que todos tenham uma fiesta de luz e de alegria em nossas vidas, em nossos corazones e no povo judío, no povo de Israel. Amém. Quem e Eiratzón. Vamos então dar a secuencia. Espero que tenham todas as vossas Hanukkiotias prontas. O Rabino então vai conduzir e explicar o acendimento e seguimos com as canções tradicionais deste momento. Agora vamos a encender as candelas de Hanukkah e empezamos do dia quarto ao terceiro ao segundo e ao primeiro. Quero dizer de la esquerda para la derecha. Baruchat amém. 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 E aí 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 Eu acho que nesse momento são os votos mais sinceros que nós possamos, com muita alegria e saúde, estamos juntos novamente no próximo ano, com toda a nossa força, com todas as gerações e mostrando a vida judaica da nossa querida Sil, se Deus quiser. Com muita saúde. E aí 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 E aí